No vídeo de hoje, vale a pena investir de R$ 300 a R$ 500 em um dosador dispenser giratório de uísque. Sabe rapaziada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Souza e esse é o canal Isqueria Araga. Rapaziada, esse daqui é o dosador giratório dispenser com capacidade para 4 garrafas. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre ele. E no vídeo de hoje vamos estar comentando se vale a pena ou não você está investindo de R$ 300 a R$ 500 em um equipamento como esse. Eu já tenho esse daqui há cerca de 7, 8 meses. Quem acompanha aqui o canal sabe. E de um tempo para cá, esse equipamento aqui se tornou meio que uma febre entre as distribuidoras de bebidas, entre as uísquerias. Então, todo mundo está comprando um equipamento como esse. Logo de antemão, vou dizer que vale muito a pena sim você estar investindo. Então, se você tiver condições de estar comprando, eu aconselho sim você a comprar. Você que trabalha aí com doses, ele facilita muito o trabalho. Principalmente quem trabalha com copão de uísque. Aqui a gente vende bastante. Sem contar que ele gera um impacto visual muito grande aí quando o cliente chega na sua loja. A comunicação visual é muito importante, tá? Ela gera muitas vendas. Então, vale a pena sim você investir na comunicação. E esse é um equipamento que gera um impacto muito grande no cliente. Aqui a gente trabalha com dose, então facilita muito o nosso trabalho. Deixa eu pegar esse copinho aqui que é menor. É só você chegar com o copo, colocar aqui, apertar aqui a torneirinha e a dose vai descer. Você não tem aquele trabalhão de ir lá pegar o copinho dosador. Geralmente a gente trabalha com esse dosadorzinho aqui, ou aquele de inox. Então, facilita muito o seu trabalho. Esse aqui, como eu disse, é um dosador com capacidade para 4 garrafas. Eu paguei nele aí 315 reais, se eu não me engano, tá? Porém tem equipamentos com capacidade para mais garrafas. Eu já vi aí pessoal com um maior que comporta aí até 6 garrafas, tá? Então vale muito a pena sim. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Hoje em dia o pessoal tá vendendo aí. Tem bastante site vendendo. Acredito que o preço pode ter baixado um pouco, porque se popularizou bastante. Então a concorrência aumentou, tá bom? Como eu disse, eu já tenho ele em cerca de 7, 8 meses. Não tive nenhum problema. Não danificou aí nenhuma parte com o uso. Eu faço aí a higienização todas as vezes que eu troco de garrafa. Então essa parte aqui do dosador, ela toda desmontável, você consegue desmontar, lavar tudo, tá? E depois montar de novo. Então mesmo com todo esse tempo, não tive aí nenhum problema, não danificou nenhuma parte. Eu aconselho você a comprar se você trabalha aí com a venda de doses, com a venda de whisky, tá? Então essa foi mais uma dica aqui do nosso canal. Se você não for inscrito, já corra aqui embaixo, se inscreva. Me sigam também lá no Instagram, que tem bastante conteúdo bacana lá pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho